Oi meu povo, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês um vlog estou aqui no meio do roçado, vim passar a tarde aqui com minha mãe, meu pai, meu marido, minha filha e olha gente, vai ter muitas aventuras por aqui esquecemos as panelas que a gente ia fazer uma fuba com café e peixe que ele ia pescar o peixe aqui para a gente fazer e acredita, esquecemos as panelas e trouxemos a comida e o marido vai improvisar, ele vai fazer o café numa sacola e aí, será que vai dar certo? Então, bora lá para o vídeo eu estou aqui com o meu novo povo chegamos aqui no roçado, lá vai minha mãe ali e aqui, olha, cortando e aí, amor? é uma caixeira maniva para plantar cortando a maniva para plantar, gente, olha está vendo? e olha quem já está aqui na rede dá tchau, amor tchau ó, gente, veio pro roçado para dormir lembramos que temos vídeo aqui também tá ali já começamos plantar, ó, uma caixeira, feijão Minha mãe vai plantar hoje Macaxeira Já está cortando aqui As manivas Tocando fogo ali No mato Para plantarmos Oi minha gente Vou aqui fazer o fogo Para fazer um café Uma fuba aqui para a gente comer com peixe O marido disse que vai pescar Para pegar um peixe para a gente assar Olha minha princesa aqui Dá um alô meu amor Então vamos lá fazer o fogo Comigo Achei uns paltinhos aqui E olha Então Bora fazer o nosso fogo Nenão Pronto meu povo Olha Acabei de fazer o fogo Olha Tem um riozinho aqui também Olha Minha mãe está ali Minha arreira está ali Minha mãe está ali Mamãe Cadê o peixe? Papai vai já pegar um peixe Para a gente assar Né amor? A gente esqueceu as panelas Papai vai já pegar um peixe O peixe está aí Amor Cadê ela? Papai Cadê o peixe? Está aí Oi amor Meu Deus Deixamos as panelas Trouxemos as comidas E deixamos as panelas A gente ia comer uma fuba Com peixe Café Mas vou dar um jeito Já procuramos Não achamos Hoje vai dormir Está dentro da rede Encheu o saco todo Peguei o saco todo Olha a coxinha água Na bolsa Eu tenho que encher o saco todo Não Mas tu acha que não É porque pegou em cima Você tem que encher o saco todo Botou a bolsa com água Que amarrou Falei algum buraco O fogo Não tem nada não Bota Apoio eu vou fazer de novo Só porque está rindo da minha cara Essa foi boa E a garrafa vai engiar Tá bom A nariz eu vou fazer com o saco Só para ela Cala a boca A garrafa vai engiar O saco e tudo Uma garrafa engia Enconha a boca Mas não se queima Vou mostrar para você Como eu vou cozinhar com o saco Ai meu Deus Segura aqui E não vai engiar Tá bom Você vai ver Vou lavar aqui Essa daqui Eu não sei que vai dar nada Vou botar aqui Esse saco preto Você está dando ver esse saco Segura aí Bora ver se agora vai dar certo O negócio Tá furado Tem que ser Tá Tá furado Não dá certo Bota em uma garrafa Bota na bolsa das botas O saco na verdade Ele não pode pegar a pintura Só onde está a água É Porque não fura não Se você botar isso aqui na brasa Ele não fura Dentro do fogo ali Se você botar ele não fura Ele não fura Pode apagar o fogo Tá bom Bora lá Vou botar na brasa Pode apagar o fogo Pode apagar o fogo Pode até apagar o fogo Mas Eu quero ver Quero ver Eu quero ver estourar a bolsa A água pode pôr o fogo E a água pode pôr o fogo Vai Não está engenhando Olha Estourou? E aí Estourou? Está na brasa fria? Não Para saber se estourou Eu botei na brasa pegando fogo A brasa estava fria Você já viu brasa fria? Não vai já Não vai já Não vai já Não vai já Não vai Vem aí se estourou Ai ai com você Quero ver estourar Isso aí é para cozinhar Agora eu sei que na garrafa não Não estoura não Na sacola não estoura não É porque pegou em cima Onde não tinha água Isso aí cozinhando E aí? Vai botar o café dentro Estourou? Quero ver se estourou Vai botar o café dentro Não Eu quero saber se estourou Você disse que ia estourar Tá água Não está no fogo? Deu certo Rapaz Eita porra Está quente Ai Eita porra A gente está curando pai Chega a estar fumaçando Eita que está fumaçando Olha Chega a estar pelando Ainda vou comer a fumaçando Ainda vou comer a fumaçando Ainda vou comer a fumaçando Não, mas é para beber. Não, é para beber. Vê se está ruim. Agora essa aqui vai provar também. Não, vai ter que provar agora do meu café. Está bom, está gostoso. Não, vai provar do meu café. Bora. Toma um gole. Para, senão eu vou me queimar, moleque. Você seca. Ué, eu achei que estava frio, que não tinha fervido. Mas tomar na bolsa. Isso aqui pega micróbio. Não tem micróbio. Micróbio já matou já o fogo. Bora. Mula, já é a primeira vez que eu vejo isso na terra. Bora, garota. Eu vou tomar meu café ainda. Eu quero ver se está ruim. Muzinho, agora eu vou começar a tomar. Tomar café, né? Agora ela quer tomar meu café, ó. Riu de mim que eu fiz café no saco. Está gostoso, né? Pega. O de pombo. Mas está bom. Mas só que eu não gosto de café, não. É um pombo. Ele se acha. Vê se... Na hora. Bota a mão no copo. Vê se está gelado. Ah, está não, né? Ai, meu. Deve pegar o pão, ó. Ai, não, né? Eu morro de fome. Estou já chorando, viu? Quase coisa de Aelsa. Não precisa ter panela, não. Gente, olha ali. Plantando uma caixeira. Olha ali, já está plantado, já nasceu. O milho. O feijão. Tudo nascido, olha só. Olha ali, olha só. Eu, viu? Tá. Fogo. Bom, eu vi o moinho do tamanho de nada, maminha. Sim. Eu estava pensando que esse moinho do tamanho de nada... Ela é fininha, seu moinho. É. Ela é fininha. Ai, quando corta, rende. É fina. É uma força que brosa. Olha, gente. Isso aqui é dendê. Olha só. Dendê. Ele, quando está maduro, ele fica bem vermelhinho. Muito bom para fritar. E para cabelo. Olha só. Quando estiver madurinho, eu venho tirar para fazer óleo. Né, filha? Comer cozido, fazer farinha. Maravilhoso. E aí, quem já comeu dendê aí? Oi, meu povo. Já estamos indo embora. Já está ficando de noite. Tchau. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe seu gostei. Compartilhe com os amigos. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Olha aí. Se inscrevam no canal, né, filha? Manda beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Olha o lambu. Tchau, tchau.